Aqui na FENATRAN, a montadora holandesa que faz um sucesso enorme, a DAF. Gabriel Fernandes, o que você tem de novidade aqui na FENATRAN? Boa tarde a todos, então é um prazer estar aqui com vocês. Trouxemos várias novidades para os nossos clientes. Trouxemos a nova linha Euro 6, trouxemos novas versões de caminhões, cavalo mecânico, suspensão, ar, freia, tambor. Estamos apresentando as nossas novas motorizações e também o novo motor PACAR PX7 para o nosso semi-pesado, que é um segmento que estreamos esse ano e já estamos proporcionando ao cliente uma ampliação do portfólio de produtos. Então, muito feliz de estar aqui depois de três anos, abrir as portas das nossas casas para os nossos clientes e apresentar todo o investimento, todo o compromisso que a DAF tem com o Brasil, com os nossos clientes, com os transportadores e com a nossa rede de concessionárias. Tchau! Tchau!